E aí, 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 galerinha do bem, beleza? Nossa, ficou ruim, né? Não sei, quem gostou dessa intro nova aí, digitão aí, dá like. Mas é Hermeson, você vai fazer em todas. Não, só tô falando, né? Quem gostou, avisa aí, pô. Não, vamos fazer direito, vamos, vamos, vamos. E aí, galerinha do bem? Beleza? Olha eu aqui, mais uma vez, trazendo um vídeo de League of Legends, e dessa vez, hoje eu vou jogar de Udyr, Udyr, que teve um buff, né, nesse Qzinho dele, que é a postura do Trigger. Onde a gente vai dar umas trigadas aí em todo mundo, dar aquelas guaribadas em todo mundo, beleza? Só não sei jogar. Falo mesmo. Cadê minha maestria? Maestria 4, tudo isso? Vamos lá, em busca da maestria 5, 6 e 7, beleza? Vamos pegar aqui nossa coisinha aqui, lembrando que agora ele dá um pouco mais de dano, né, quando você ativa o Q. Então, tipo, olha a guaribada aqui, moleque, se você ficar show de tetinhas com esse tipo de bicho, beleza? Vou dar um Qzinho aqui, papo, já vou fazer essas paradinhas aqui, porque eu tô com as árvores, e as árvores somos nozes. Socorro, roubou minhas galinhas aqui nojentas. Tá bom, peguei as pequenas. Ela vai sem blue, E eu vou sem rally. Ih, executado. Vamos tentar correr aqui agora, problema que eu vou gastar muito forte, né, velho? Ela ainda esmaiotou meu bichinho. Gostei, mano. Tem que só não ataque básico mesmo. Caraca, velho, mas aumentou muito o dano disso aqui. Serim! Serim mesmo! Gostei. Bom, depois eu vou upar a postura do urso. Ah, eu não gosto muito de upar a postura do sartaruga. Mas é Hermes, eu gosto. É a melhor coisa do dia. Mas eu usei o Hermes, só. Respeita isso. Uh! Olha o Flare Splendia aí, ó. Unando. Será que a vai já tá ali? Acho que já, né? Se ela não tiver feito, eu vou ficar muito triste com ela. Se eu for dar um invade desse e não fazer o red, ela tá aqui, ó. Vamos lá matar ela. Ih, tá bom. Ah, ela foi pegar o... Boa! Boa, Cingidão! Aí, carregou. Ih, cacetinho. Respeita o saco de bosta. Aí, ó. Essa maldade tá no coração dos homens. Caraca, isso aqui deu muito bom. E vai aprender agora que não pode fazer maldade com ninguém. Ok, 900 de ouro. Já dá pra gente fazer um negócio desse aqui. Comprar um potinho. Porque o Dira, ele gasta muita mana. Vou comprar uma botina também. Comprar uma Detectora. Porque a vai já começou mostrando que vai dar uns invades legais. Isso aqui é muito bom, Poção do Caçador. Porque eu vou conseguir, tipo, ficar trocando minhas skills toda hora, né? Cada vez que você troca a sua postura, você gasta 40 de mana. Então, você vai gastar a mana para cacete. Olha, a Vivo te oferece muitas doideiras. Vamos lá. Vamos correr. Lembrando que o dano que você dá, ele sai espalhando, né? Espalhando não. Aí, eu peguei errado. Nossa, eu peguei a porcaria da postura da Fênix. Eu não curto muito, não. Prefiro a postura do Tigre. Mas tudo bem. Ainda assim, é boa, porque... Dá dó. Dá a caminhada ali, os assos paradinhas. Tá bom eu ter upado essa coisa aqui, porque eu posso chegar já aqui. Se eu não me alombrar, já. Nossa. Tudo valeu, mais uns potinhos aí. Não sei se o Caim vai tentar ir. Eu não posso ir junto tanto não, porque senão vai me lascar, tá ligado? Vou fazer o Aranguejo. Depois do Aranguejo, eu vou... Um aliado, um aliado. Vou matar lá. Dá um cheirimbansa desse aqui? A gente tem a moção de o que é que tá acontecendo no jogo. Ó, tá a minha pinta aqui em cima. Talvez dê pra gente ir nele. E aí, tem um minuto ainda, dá pra fazer os cachorros. Ela tá nível 4, eu tô com 36, ela tá com 14 de farm. Tô com um pouco de vantagem, já que eu peguei uma assistência nela. Olha o dano disso aqui, velho. Muito melhor. Se eu passo. O dano por segundo é muito alto. Ela vai tá ali. Eles não tiraram a minha Ward, isso é bom? Só ver se eles colocaram o Ward pra cá. Ok, não teve Ward. Não é mal. Bom, 15 segundos pra voltar ao Red. Eu vou esperar, porque não tem o que fazer. Daqui a pouco tem Blue deles. De repente, a gente pode roubar esse Blue. Como eu falei pra vocês, eu não gosto muito de upar a postura do Tartaruga. Mas, talvez eu bote um pontinho nela. Só pra segurar um pouco do dano, né, velho. Que mal ou bem, tanca pra cacete só, velho. Fiz saindo uma pra cima. Vou pegar o Blue de novo. Vou pegar o nosso Blue. E você que caminho. Tá ótimo, vai, flash. Caraca, ela tá lá em cima, velho. O ideal seria roubar o Blue deles. Acho que eu vou fazer isso. Ou não, velho. Vou fazer o nosso e depois eu vou lá no deles. É muito arriscado também. A bot lane deles não tá aqui. A gente não tem visão de nada que tá acontecendo. Já vai. Se ela meter essa cara, a gente pode tentar fazer alguma coisa. Mas como ela não fez isso, não sei se rola. Eu vou tentar voar ali no Blue deles. Eu não tenho smite, então pode ser um pouco complicado. Mas vamos correr lá. Vai que dá bom, né? Ai, não deu. Tava sem smite. Se tivesse com smite, eu até dava. Ai, só aceitou a garibada. Ah, faltou tão pouquinho. Se eu tivesse com smite vermelho. Se eu tivesse com smite vermelho, eu tinha matado esse nojento. Tá ótimo. Se tivesse upado um pontinho que eu botei ali, eu acho que eu tinha matado ela. E aí, soraca, na moral, foi uma soraca demais. Boa, soraca. Humilde. Caraca, velho. Eu gostei muito. Porque eu sempre gostei de jogar com o Dish na postura dos tigres. E tipo, não dá dano pra caramba, mas também não é tanto, né? E bala. Pegamos muito bem agora. Gastar esse gold, fazer um pouco de dano, roubo de vida, papupá, comprar um lapin. Avançar. Porém, sem limites. Limites. Ah, limites. Ah, limites. Ah, limites. Eu acho que não há qualquer obstáculo. Eu vou trocar essa merda aqui, vamos esperar a coisa do chão. Você vai vir em Red? O fogo primordial me chama. Vai, vai. Caraca, olha o dano disso velho, tá muito forte. Não tem nada porra. Mano do céu. Estamos repletos de poder. Aí o Dilson ficou nice. Não tem nada porra. Não tem nada porra. Não tem nada porra. Sim, devemos rejuvenescer. Show de bolinhas, 4 segundos aqui e vamos fazer o Red nosso. Vamos gastar esse ouro mais uma vez. Ih, só guaribar agora que o bagulho está louco para nós. Sério, hein? Estamos muito bem. Fechei um itemzinho de... Falto com para a Btcara. Ok, agora eu vou upar o E, tá? Não vou upar a Postura da Fenix ainda. Porque o E dele, tipo, dá muita movida. Não tem nada porra. 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 Aí, dervaram que sabia. Show de balenço. O inimigo foi eliminado. Caraca, velho. Tá muito roubado isso aqui. Ok, me pressionou agora. Uh, ainda estou ali, pegou o cara e salvou. Entendeu. Ok, eu não imaginava que... Que fosse dar tanto dano assim não, velho. Na moral. Eu tinha visto que tinha aumentado, né? Inclusive, eu comentei com vocês. Mas, caraca, velho. É o dano disso aí. Quase 700 de dano. Quase 700 de dano. E eu vou só passeando aqui, roubando a parada, velho. Eu vou só passeando aqui, roubando a parada, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Isso tá muito forte. Holy shit. Eu consigo pegar esse caindo. Vou pegar o Jackson de novo. Os espiritos observam. Os espiritos observam. Só clãs. E aí, jogamos mal. Só queria virar alemão mesmo. Aí, eu joguei mal. Tudo bem. Vamos fazer isso aqui. Um pouco de MR. Um pouco de velocidade de ataque, velho. Tá me seguindo, velho. Tá me seguindo, velho. Tá muito bem. Somos necessários. Caraca, velho. Esse buff no Q dele foi ridículo. Sério, hein? E eu me surpreendi muito. Porque, pô. É um UD, tá ligado? Um elemento... Um brilho. É um brilho. Ok. Agora o bicho tá bom. Ok, tem a espada do Rei. Eu acho que não precisa nem trocar mais de... De distância. É legal só por questão de... Aumentar o velocidade de ataque e tal. Cofia natureza. Caraca, que jogo easy, velho. Porta Caim, por favor, AFK Base. Ataque! Vamos lá, fazer o arredo. Podes Vigilantes. E aí, trolou. Vou entrar ali com o pessoal para ganhar as skills. Pô, jogou o cara lá para longe, velho. Não consegui matar ele. Tudo bem. Vamos embora. Acho que vou levar esse mid. Destrua qualquer obstáculo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caraca, velho. Estunou e já era, velho. E pegou o restinho. Quase que matei o negócio, né, velho? Eu devia ter trocado o trinque de vermelho. Ai, ai. Deixa eu fazer isso aqui. Não vai faltar dano. Fazer isso aqui, velho. 30. Vai dar muito dano essa parada, velho. Antes de fazer o limite da razão, velho. Quase que eu matei os dois, né, velho? Se eu tivesse conseguido matar o Cain... Ele tinha dado mais. Juntem-se novamente a mim, meus espíritos. Vou pegar o Red. Red não, Blue. Será que eu e ele faz? Claro. Será que a gente faz junto, mano? ... Vai, bora fazer isso aqui, hein. Ei, senão você está 잘ando. Deu sede que 338... ... Nossos espíritos se mentiram. Caraca, foi lá buscar, hein. Aí, pegou no picote. Agora vou fazer, vou fazer uma guimpo, velho. Ai, não respeitou a soraca. Pode bater nele quando tiver S não, velho. Porque aumenta só o dano dele. Pô, se eu tirar um S menos, eu acho que tá valendo. Caraca, velho, o dano do Kenner tá ridículo de forte, galera. Eu tô bobo com essa gameplay. Espero que vocês tenham curtido. Foi rapidão. Show de tetinho. Só na Guaribance. Vamos honrar quem aqui. Vamos honrar o nosso amigo... Ou a Sorakita, mas qualquer um dos dois tá bom. Espero que tenham curtido esse vídeo. Não esquece de deixar seu like. Comenta aqui embaixo pra saber qual o campeão da semana que vem. Que vocês querem que eu jogue como jungle. O campeão que tiver mais likes, né, no comentário aqui, vai ser o que eu vou gravar pra semana que vem. Beleza? Muito obrigado por assistirem até aqui. Se você assistiu até aqui e falou assim... Eu sou um cara maneiro que eu vou até me inscrever porque eu não era inscrito. Eu lembrei agora. Beleza? Até o próximo. Um beijo no coração. Um cheiro do pescoço. Um abraço na canela. Fui!